Evangelho de João, capítulo 1, nós estivemos conversando com os pastores da igreja e resolvemos fazer uma série de sermões esse mês sobre quem é Jesus. Todos os nossos sermões vão girar em torno desse tema central, em torno desse eixo. E eu quero hoje quebrar um dos princípios da exegese. Eu não vou pregar sobre o parágrafo inteiro, até por causa do nosso tempo. Mas no próximo sermão que eu fizer, eu continuarei de onde estiver parada. Vamos ler do versículo 1 ao 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, eu tenho medo, tenho medo, de que nós não compreendamos quem é Jesus. Nós que nos dizemos cristãos, muitas vezes temos um Jesus muito pequeno, muito pequeno. Eu me lembro de um livro que eu li, me fez muito bem, sobre Deus. E a pergunta dele era a seguinte, qual é o tamanho do seu Deus? Então ele pergunta essa manhã, parafraseando, qual é o tamanho do seu Jesus? Interessante, e sério, ou séria. É a pergunta que, é a afirmação que João faz, no capítulo 20 do seu evangelho, o versículo 31, ele diz assim, no 30 também, na verdade fez Jesus diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Quem trabalha com pregação, com exegésio, com hermenêutica, sabe disso. É uma bênção quando nós temos o propósito do livro dito pelo próprio autor. Senhor, isso nos poupa trabalho de monte, de ter que pesquisar para saber o que ele queria com esse livro aqui. João explica, deixa claro. Então, olha, Jesus fez um monte de outros milagres, mas eu não selecionei esses milagres porque eu queria uma coisa, eu queria escrever um livro para que vocês crescem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tivessem vida em seu nome. E, olhe, João pegou pesado, pesado. Os exegetas, aliás, deixa eu começar de outra forma. A história da igreja tem um período de intensas discussões sobre a pessoa de Cristo. Reverendo Nilce está dando essa matéria no seminário onde ele leciona, e ele sabe como a gente sofre, para entender um pouquinho. Isso dividiu a igreja. Dividiu a igreja. E há, agora sim, exegetas que já escreveram milhares, mas milhares, pensem em milhares mesmo, de páginas sobre esse início do Evangelho de João. Porque João começa simplesmente assim, no princípio era o verbo. Se João quisesse ser mais prático, talvez ele pudesse ter começado como o Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus. Mas João não, João começa assim, no princípio era o verbo. E já começa a grande pergunta, que princípio é esse aqui? E a resposta da Bíblia é, a eternidade. A eternidade. E para vocês verem como a coisa é séria, por exemplo, eu preciso dizer isso com clareza. Os testemunhas de Jeová interpretam esse texto dizendo, você está vendo, Cristo teve um princípio. Ele teve um começo. Mas quando a gente vai olhar esse princípio na Bíblia, a gente descobre, por exemplo, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando a gente vai pelo Evangelho afora, a gente fica impressionado no Evangelho de João. Por quê? Porque quando Moisés quis saber o nome de Deus, Deus disse o quê? Eu sou. Esse é o nome com o qual Deus se revelou a Moisés. Eu sou. Ou eu sou o que sou. Isso indica duas coisas. Indica que Deus não muda. Indica que Deus é eterno. E sabem quantas vezes Jesus usa no Evangelho de João essa expressão eu sou? Sete vezes. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida. Identificando-se com Deus. E se ele se identifica com eu sou, ele não somente se identifica com o que Deus é, mas se identifica com a eternidade de Deus. Paulo diz isso aos Colossenses. Paulo diz que Jesus é Deus. E Deus é eterno. Se não bastasse isso, ele diz no versículo 2, para não deixar dúvida nenhuma, ele estava no princípio com Deus. Ora, se ele foi criado no princípio, segundo dizem erradamente, ele não podia estar com Deus no princípio. Então, o princípio do versículo 1 é diferente do princípio do versículo 2. E nós vamos ver o porquê daqui a pouco. Na eternidade, o verbo estava com Deus. E no início da criação do mundo, o verbo estava com Deus. Ok. Mas e essa palavrinha aqui, verbo? Eu não sei qual das duas ideias é mais difícil. A eternidade de Jesus ou essa expressão verbo. Sabe por quê? Existem milhares de páginas na filosofia sobre essa palavrinha que é traduzida na sua Bíblia como logos. Logos é uma palavra filosófica. E logos era usada pelos filósofos diferentemente, mas basicamente como a razão, como o princípio racional do mundo. Ou o princípio básico, o último princípio, o princípio sobre o qual repousam todas as coisas. e eu fiquei num dilema. Eu não sou filósofo. Eu não queria pregar um sermão filosófico aos irmãos. Aí foi ler o nosso querido Calvino. E Calvino diz assim, eu não quero dar à filosofia nada. Eu quero interpretar a Bíblia pela Bíblia. E verbo aqui significa simplesmente a expressão de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E isso tem na Bíblia, em outros textos, tem. O livro de Hebreus, por exemplo, diz assim, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos tempos através do seu filho. Então, notem que coisa extraordinária nós temos aqui. Deus podia ter ficado quieto e nós nunca o conheceríamos. Mas Deus falou e falou desde o começo. Falou no começo aos pais pelos profetas, mas hoje ele fala em Jesus. E mais do que isso. Ele só não só isso, ele nos fala em Jesus, mas o livro de Provérbios identifica Jesus como a sabedoria de Deus. Ele diz mais de uma vez, eu falo aquilo que eu ouço do meu pai e falo com verdade, vocês não me escutam porque vocês são do diabo. Então, Jesus é eterno e Jesus é a expressão de Deus. Paulo chega a dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele diz isso de maneira claríssima. Ele disse a Filipe o quê? Quem vê a mim, vê o pai. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber como Deus é? Olhe para mim. Olhe mas o texto não para aí. O texto diz assim, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus. Os judeus, por exemplo, têm grande dificuldade com isso até hoje. Porque o judeu enfatiza a ideia de que Deus é um só. Então, Deus não pode ter um filho. Deus não pode ser Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. isso chegou num ponto de uma filosofia que não estava ainda formada no tempo em que João escreveu o seu evangelho, mas estava um pouco mais desenvolvida quando João escreveu as suas cartas e desenvolveu-se completamente depois disso, no segundo e terceiro século. Chamava-se gnosticismo e entre outras coisas que eles criam e propagavam, eles diziam assim, você não pode chegar diretamente a Deus. você tem um elenco de espíritos dientes para se chegar a Deus e Jesus é só mais um. irmãos isso é tão grave tão grave se você estiver conversando com um muçulmano e você disser para ele assim, olha eu creio em Jesus eu também eu creio que Jesus fez milagres eu também eu creio que Jesus ensinou a verdade de Deus eu também mas se você disser assim para ele eu creio que Jesus era Deus você pode morrer por causa disso e João diz assim eu contei essa história para vocês para que vocês creiam que Jesus é o filho de Deus poder sobre a natureza poder sobre as doenças poder sobre a morte poder para perdoar pecados quem tem isso só Deus por isso está escrito lá no evangelho no comecinho ele transformou a água em vinho e os seus discípulos creram nele você crê que Jesus é divino homé quando ouviu falar da ressurreição de Jesus disse eu não acredito eu não acredito isso é história vocês estão querendo tanto que isso aconteça que vocês estão viajando na maionese então aconteceu uma coisa interessante com o nosso irmão ele gostava muito de faltar no culto mas quando contaram para ele que Jesus tinha se manifestado no culto domingo seguinte ele estava lá Jesus se manifesta e disse Tomé vem cá o que é que você falou você falou que só ia crer se você tocasse na minha ferida sim senhor o que é que ele responde senhor meu e Deus meu Jesus é eterno Jesus é expressão de Deus e Jesus é divino mas tem uma coisa aqui que a gente não está acostumado a falar dela todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a teologia sistemática às vezes nos atrapalha porque ela tem que ser sistemática para que a gente compreenda o todo mas se você pega só uma parte dela você pode incorrer em erro teológico inclusive quer ver quem é o criador e você me responde correndo Deus o pai aonde você aprendeu isso a teologia sistemática ensina isso reverendo e é verdade só que esse texto aqui diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus e João sabiamente e enfaticamente coloca o contrário e sem ele nada do que foi feito se fez note bem eu acho que compensa você abrir a sua bíblia em Gênesis 1 o versículo 2 o que é que está escrito lá a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus pairava sobre as águas mais um texto provérbios capítulo 8 veja que coisa impressionante a partir do versículo 22 o senhor me possuía no início da sua obra antes de suas obras mais antigas olha a eternidade de Cristo aqui desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio antes do começo da terra antes de haver abismo eu nasci e antes dela ainda de haver fonte carregada de água etc etc até que diz assim eu estava com ele quando ele fez a terra preparava os céus firmava as nuvens fixava o mar eu estava olha o versículo 30 que coisa linda então eu estava com ele e era seu arquiteto e aqui nós temos com muita convicção uma personificação da sabedoria em Jesus ah reverendo mas eu quero novo testamento esse negócio de velho de provérbios então é difícil eu quero saber se o senhor tem razão mesmo escute a leitura por favor olha que coisa linda este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra as visíveis e as invisíveis quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele então você vê aqui a trindade Deus o pai Deus o filho e Deus o espírito santo agindo como criadores do nosso universo eu volto ao começo e encerro qual é o tamanho do seu Jesus aqui você não tem que fazer nada em termos de ação em termos de corpo físico aqui é uma questão de cabeça e consequentemente uma questão do coração quem é Jesus pra você quem ele é você crê nisso que eu preguei hoje você saberia por exemplo infelizmente não é isso que a gente quer mas muitas vezes nós somos obrigados a isso você teria condição de discutir esse assunto com testemunha de Jeová teria pra aproveitar a oportunidade o superintendente nós como pastores e líderes da igreja estamos preocupados com isso nós estamos criando duas classes de doutrina pra funcionário no próximo ano você tem dificuldade com a teologia chamada sistemática você tem buracos na sua teologia que não foram completados ainda você precisa de teologia irmão precisa mas especificamente hoje você precisa ter guardado guardado na mente e trazido pro coração que Jesus é eterno que Jesus é a expressão de Deus que Jesus é divino Jesus é Deus e que Jesus é o criador com o Pai e com o Espírito Santo de tudo que nós temos no nosso mundo eu disse que essa era uma coisa da cabeça mas isso tem que desembocar numa coisa isso tem que desembocar na adoração ontem foi aniversário de dona Vastir 80 anos eu cheguei em casa de um casamento eu fiz o casamento civil da Raíssa e do Leandro ontem e estava internado a Joiacim me disse você não vai tirar esse terno não não, não vou não mas por que não porque a dona Vastir merece eu aprendi isso com o diretor do meu seminário ele disse quando eu considero um assunto importante quando eu considero uma pessoa importante que eu vou ver eu ponho o terno você está entendendo a relação com o que eu preguei hoje? quando você entende quem Jesus é você o adora mais o adora com maior profundidade adora com maior sinceridade e verdade que assim seja meus irmãos para a glória do nosso amado Salvador que faz aniversário neste mês Música 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 Música